Olá amigos, as fortes chuvas que atingiram a região na segunda-feira provocaram diversos pontos de alagamento em Onápolis e municípios vizinhos. De acordo com a Defesa Civil de Onápolis, a previsão de chuva para segunda-feira era de 15 milímetros, no entanto foram registrados quase 25 milímetros. O coordenador da Defesa Civil, Vili Raffner, informou que sua equipe está trabalhando na limpeza de bueiros e encostas para prevenir qualquer ocorrência de desabamento. Pedimos a todos que, principalmente, que morrem em área de risco nas encostas, que caso haja uma chuva demasiadamente forte, não se exponham ao risco. A Defesa Civil alerta a possibilidade de fortes chuvas na região. Na região do bairro Centauro, a água chegou a invadir algumas casas. Os moradores reclamaram que as bocas de lobo entupidas contribuíram para o alagamento. Já em Tabela, a Rua do Comércio, no centro da cidade, foi tomada pela água. Muitos moradores ficaram ilhados em suas casas. Não foi registrada nenhuma ocorrência grave. De acordo com o site de meteorologia Climatempo, a previsão é de período chuvoso na região até o próximo fim de semana. E pelo WhatsApp do Radar 64, você participa com a sua opinião, a sua sugestão e o flagrante da sua cidade. O número está aqui na tela. Adicione!